Fala aí galera, firmeza, está começando mais um vídeo pra vocês aqui neste canal. Rapaziada, é o seguinte, pra quem não me conhece, eu sou o Johnny Assis e, molecada, é o seguinte, hoje eu vou estar trazendo pra vocês 5 tipos de aprendiz no grau, mano. Então, é isso daí, vai deixando o seu like, vai se inscrevendo no canal se você ainda não for inscrito, porque, mano, muita gente não tá deixando o like e o YouTube só entrega o vídeo aí pra quem deixa o like aqui no nosso canal. Fechou, rapaziada? Então, mano, bora aí para o primeiro tipo de pessoa no grau, que vai ser o quê, Jão? O primeiro tipo de pessoa no grau vai ser aquele cara que, mano, que é o bagunçado lá, que erra o freio, que tá empinando lá, tem que apertar o freio traseiro e ele aperta o freio dianteiro. Então, roda aí que tá top demais. Eita, dominou, hein, mano. Vai falar pra você. Tô prendendo, tô prendendo. Que freio você tá apertando? Eu, o freio? Esse aqui, não é? Esse é o freio da frente, mano. A roda, quando você tá no grau, tem que ficar rodando, né? Senão ela vai pesar. É mesmo? Daí você vai cair pra frente. Mas não é esse freio aqui, não? Não, é esse daqui, ó. Esse? Esse freio aqui, ó. Esse aqui é o da frente. Esse não. Esse é o de trás. Não é? Tá louco? Olha lá, a pinça puxa. Então é esse freio aqui. É, ué. Vamos ver, vamos ver então. Dá alto grau, dá alto grau. Vou voltar alto grau aqui, ó. Aí, puxa aí. Olha lá. Nossa! Tá vendo? Verdade, mano. Eu tava apertando o freio errado. Ó, ó. Ó, dormiu, dormiu, dormiu. Nossa! É, porque daí você apertar o freio da frente vai pesar, né? A roda. A roda parada fica pesada. Eita porra! Ai! Emocionou agora. Emocionou não, velho. Você tá me trapaceando. Ai! Ai! Você apertou muito forte também? Você é louco. Você é louco. Você é louco. Que eu não vai falar com você, não. Ô, mano. Você falou pra eu apertar o freio de trás. Quebrou o cabo. Eu levei um tombo. Levei um tombo. Mas também você tá achando que tá apertando o quê? O alicate? Ó, eu tava apertando esse. Tava dando tudo certo. Aí você falou, aperta esse. Olha lá, ó. Apertei. O que que aconteceu? Levei um tombo pra trás. Caramba. Aí, ó. Arrebentou meu cabo. Mas é manutenção. Essa, velho. Tá mostrando. Acabou com o resto do vídeo. Então, o segundo tipo de aprendiz no grau vai ser como? Não é aquele cara lá que sempre dá uma desculpinha e fala, ó. Freio passou. Freio passou. Então, vamos lá. Roda aí. Roda aí. Ih, mano. Freio passou. Freio passou. Tem que pegar o controle do freio. Não, agora eu vou dominar, hein. Vou dominar, hein. Peguei. 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 Ó, ó. Eita. O freio tá passando. O freio tá ruim. O freio tá ruim. O freio tá ruim. Então, o nosso terceiro tipo de aprendiz no grau vai ser aquele cara, mano, que dá o quebrão errado. Porque normalmente é você vir assim, ó, e mandar o quebrão que vocês estão ligados. Então, o terceiro cara é o cara que faz trapalhada lá, que manda o quebrão tudo errado, tudo torto. Então, roda aí. Ó, vou mandar o quebrão agora, hein, ó. Dá o quebrão. Nossa. Pelo amor de Deus. Mais um, mais um, mais um. Ó, bastante velocidade. Vamos, é essa, né? Mais um, mais um. Tô aprendendo. Você tem que puxar de lado. Eu tô aprendendo. Puxa de lado. De lado. É, rapaziada. Vocês estão acompanhando aí, mano. Tá vendo que tá ficando bastante engraçado esse nosso vídeo. Então, vamos lá. O quarto tipo de aprendiz no grau, mano, é aquele cara, marcha leve, né? O cara tá aprendendo a empinar. Por isso se chama aprendiz do grau, né? Os cinco tipos de aprendiz no grau. É o cara que tá aprendendo lá. E, mano, fica lá, ó, pedalando. É o jão, é o jão da vida. Fica pedalando, pedalando. E a bicicleta ali não desenvolve, né? Então, vamos lá pro marcha leve, ó. Se mata. Marcha leve, ó. Se dá doido. Ó, tô dominando no grau, hein? Essa é pra você, ó. Ó, 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 marcha leve! Meu, louco, meu Deus. Pedala mais devagar. Mais devagar? É, bem devagarzinho, que aí você vai chambrando. Ixi, não dá. Não dá. Você é louco. A minha marcha é leve. Não consigo. Não. Então, rapaziada, vai ser o quinto e último tipos de iniciantes aqui no grau de bike. Vai ser aquele cara, mano, além de tá aprendendo, né, de ser iniciante, ele fala que tá dominando, que tá fazendo todas as manobras aí. Mas, no final das contas, ele não sabe mandar nada. É o converseiro. É, é o converseiro, o famoso converseiro aí. Fala, nossa, mandei não sei lá o quê, não sei lá o quê. Mandei, mandei, deixa eu ver. Não, não sei, não sei. Então, roda aí, roda aí, que vocês vão pegar a visão de como que é certinho. Valeu! E aí, mano? Já tá bom no grau, profissa ou não? Nossa, mano, ó, cansadão aqui. Tava treinando até agora aqui, ó. Zerinho, zerinho. Zerinho, manual, tudo. Zerinho, tudo, tudo, tudo. Caralho! Tinha até vídeo aqui, mas acabou o baterinho, senão eu mostrava pra você. Acabou a bateria do celular, meu. Sei não, hein. Acabou, acabou. Quero ver você me mandar um manualzão agora. Ah, mano, tá ventando demais agora. Desequilibra, desequilibra. Zerinho, então, zerinho. Não, é pior ainda. Meu pneu tá murcho, ó. Meu pneu tá murcho. Murcho é onde? Aqui, ó, ó, tá murcho o pneu. Então, ó. Não vira, não vira, não vira. Quer que eu mando um grau pra você? Mano, manda um grau, então. Qual grau? O que você aprendeu aí. Eu aprendi o zerinho, ó. Nossa! Agora você quer ver outro ralando a mão no chão? Você quer ver ralando a mão no chão? Você quer apostar? Eu aposto cinquentão agora. Cinquentão, então. Ralando a mão no chão. Não rala nunca. Ralo? Não rala. Eu aprendi até agora. Vamos ver. Mas peraí, peraí, peraí. Como que é o nome do grau? É grau ralando a mão no chão, né? Ralando a mão no chão. É grau e ralando a mão no chão. Dá um grau e rala a mão no chão. É isso aí que eu aprendi. Dando grau e ralando a mão. Ó, lá então, aí, ó. Grau, ralando a mão no chão. Ah, aí não. Ah, ganhei cinquentão. Não vai ganhar nada, não. Cinquentão não pique. Nem cinco reais. Você quer outro, ó? Esse grau merda, isso. Ó, grau, ralando a mão no chão. Nem cincão, nem cincão. Mano, então é isso daí, rapaziada. Esse daí foi mais um vídeo. Os cinco tipos de aprendiz no grau. Então, se vocês gostarem, deixarem bastante like, mano. Quem sabe eu não trago a parte dois desse vídeo. Então é isso daí, rapaziada. Deixa um like. Vai se inscrevendo aqui pra fortalecer, fechou? Estou vendo, né? Forte abraço a todos vocês. É nóis. Valeu. Fui. Tchau. Fui. Fui.